Eu aposto a você também, pô. Chazeiros! Desafio de basquete do ar, Gabriela? Era pra entrar agora ou não? É! Não vai ser legal pra mim hoje. As pessoas que me conhecem sabem o que eu estou passando nesse momento. Mas, vim aqui fazer um desafio com o meu marido. E o tico-tico do Bruno. Tico-tico? Tico-tico do Bruno. Tico-tico do Bruno. Tico-tico do Bruno. Tico-tico do Bruno. Olha, eu tô toda cagada. Gabi. Literalmente. Gente, tô tendo um... Tem treveiro intestino. Gabi, explica porque é importante esse desafio pra você. Esse desafio é importante. Porque eu vou fazer 10 anos de casado com ele. High five! Depois eu vou fazer um vídeo de 10 fatos sobre o nosso casamento e como manter um casamento durante 10 anos. num canal que eu vou inventar com a Carolina. Nossa! Gabi, já que você tomou parte, explica só como é que vai ser o desafio dessa vez. Vai ser eu e o Bruno contra o Tico-tico. Não sei porque no meu desafio... Eu e o Bruno contra o Tico-tico. Virou Tico-tico agora? Caralho, Gabriela! Foca aí! É muito líquido que eu tô perdendo. Eu sei. Tá, calma. É o seguinte. Meu desafio vai ser com o Tico-tico do Bruno contra o Guilherme Giovanoni. Que eu não sei porque você entrou no meu desafio, sendo que meu desafio é de 10 anos de casamento. Você quer entrar no meu casamento? Não. Mas é a única forma que eu achei de vencer o Guilherme. A gente tem que ganhar dele. Tá? Um dos dois. Se um dos dois ganhar, ele pega e toma bolada. Então vai ser melhor de... Oh! Que bolada! Vai ser melhor de... Que bolada! Vai ser melhor de... Que bolada! Eu não entendi. Se você quer me tomar bolada... Eu vou ficar morrindo. Sério, não vai ser legal pra você. Já tô te ajudando, porque o nosso casamento é sério rico. Você tá ligado? Tá ligado com você? Vamos lá chegar nos 10 anos. Você tá ligado quando... Olha, eu vou falar uma merda. Agora a Carol decide se vai estar ensinando. Tá ligado quando é esponja? Tá cheia de água e você... Você tá um soco nela? É isso que aconteceu, Bruno. Mas eu tô... Não tô nem... Uma só. Um de cada. Veremos. Então tá. Vai. Tem alguma coisa pra falar, Gui? Você não falou nada. Nem deixaram você falar. Tem alguma coisa pra falar, Gui? Vocês vão ver o que é 10 anos de casamento nesse vídeo. É agora. Esse vídeo vai resumir tudo. Nossa. Tô muito na expectativa. Vai, Gabriel! Aqui, qualquer coisa, sai com a bolsa dele. O daora dessa crescita é o seguinte... A Gabi tá puta já com o Gui, então eu vou tentar ganhar pra fazer a Gabi dar bolada no Gui. Então, minha, eu sou piora do que a pessoa chegar pra você e falar Mas eu te esperei ainda! Tô tomando o cu! Eu te esperei! Porque você não sabe jogar basquete, aí eu tenho, eu sou a seleção brasileira. O nome desse desafio vai ser como acabar com um casamento de 10 anos em um vídeo. Vamos repetir, vou só com a mão esquerda agora. Pfff, como isso? Por que que eu vou pegar? Pra você ficar melhor? Não, ó, porque ó, vou te mostrar um arremesso com a mão esquerda e que tu ouço o que é. Vou pegar ele no melhor dele. Não vem não com essa merda aí, que a gente deixe ele ganhar. É, ele não vai tripar, é isso aí. E vou de esquerda. Vai. Peraí! Vou pegar no melhor! Ai, pessoal, eu não tenho que mexer! É isso mesmo? Ele falou, meu melhor apertou o saco? Não é, não. Puta piada, né? Prontos? Prontos? Não, Nibak, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. É, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Não, Nibak, eu sou o melhor. Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Vocês viram que eu quis dar chance de ir com a mão esquerda. Ela me provocou mais uma vez. Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Perrooon! Perrooon! Não sabia que tinha que usar protetor. O nariz tá no lugar. O nariz tá no lugar. Ah, errou. Tem dente aí faltando? Eu não sabia que tinha que usar protetor. Olha isso aqui, ó. Olha o sorriso lá pra gente ver se tá todos os dentes aí. Olha isso aqui, ó. Não sabia que tinha que usar protetor. Ainda bem que ele não mandou com o melhor dele, né? Você com o melhor dele. Ele não é o caralhão. Joguei com a galera aqui e a galera aqui manda a moralzinha. Aí o cara desconta toda a raiva que ele teve da Gabi e em mim. Esse desafio de 10 anos de casamento foi pra eu me fuder. Você tem que ir participar? Vamos pro desafio individual e depois vamos pro castigo. É o que tem pra hoje. Deixa eu ver aqui. Olha, meu, tem inchado mesmo. A expectativa que mata? Vou jogar as duas bolas ao mesmo tempo. Eu durmo com você, eu durmo com ele. Não, amor, tem que fazer em mim, ó. Tem que fazer em mim. Tem que fazer em mim. Tem que fazer em mim. Tem que fazer em mim, Guilherme. Faz em mim, Guilherme. Não, tem que fazer em mim. Tem que fazer em mim. 3. Tá registrado, viu, Guilherme de Alvanoni. Faz em mim. Joga uma bolinha dela em barriga, vamos lá. A gente vai tirar essas diferenças do videogame. A gente vai tirar essas diferenças do videogame. Lógico. É o único lugar onde eu consigo ganhar. Vai. Vai. Eu só quero não aguentar. Ué, eu não ganhei na fuma ainda. Vai, vai, vai. E ela vem pra mim. Você vai ter que trabalhar. Ai, isso já encarou ele, assim, ó. Eu vou deixar a Gabriela finalizar. Não, eu já não quero. Que esse é o especial 10 anos de casal. É, é. Case aí, é legal. Você vai gostar. Divertidíssimo. Com esse ânimo, olha só que legal. É bacana pra caralho. Bom, pra gente não acabar, pra não ser o vídeo. Casa aí, Bruno. Como acabar um casamento de 10 anos em um vídeo. Casa lá, filho da puta. Eu tô noiva, eu amo minha mulher. É, cama. Deixa dar 10 anos. 10 anos de canal. Tá aqui, vem cá, toma bolada. Se inscreve. Deixa seu like se você quer que o quadro continue, Chua Azeiro. Olha esse clima romântico no ar. Olha só. Olha só que clima romântico. É isso aí. Acesse as redes sociais também do Guilherme Giovanoni. Isso aí, tá tudo aqui embaixo. Acesse a da Gabi. Acesse as redes sociais. Acesse do canal Chua. E vai ter volta. Vai ter volta, viu? Dá seu like aí, caralho. No videogame. Tchau, tchau. 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 Obrigado.